Hey Marceline Petrifiquei Quando o mal estarou nas muralhas Eu questionei o que fazer Por que tiraram as vidas dos inocentes que eu omei? Não perdoei Meu sangue fervia que alimentei Onde mais hoje que é Passaram com os anos, dolores dos treinos Mataram meus manos, eu não tava bem Meu pai o que fez? Transformou seu próprio filho também Numa aberração e assim eu matei Dança Varkin Nem amei nem a ninguém Sabe qual foi o pior liner? Ha! Trouxe, eu confiei Trampo de explodação fiz por vocês Mãe, perdão, esse é o que eu planejei Minha vingança é contra a maré Demônio só atravessar as maré Esperei um momento perfeito Enganei todos que estavam aqui dentro Sinto que somos iguais Agora que estou na sua terra Trocando a mesma moeda embaixo de toda Essa plateia, toma que é minha Declaração de guerra Não mexa comigo ou vai ser estrondo Não mexa comigo ou vai ser estrondo Te ter feito o Atlas, levo nos meus ombros E seja o mundo inteiro ou o mundo é escombros Não mexa comigo ou vai ser estrondo Não mexa comigo ou vai ser estrondo Te ter feito atlas, levo nos meus ombros Que seja o mundo inteiro ou o mundo é estômago Bartelo de guerras, liguei feito tomada Eu tomei a sua terra como quem toma uma água Mandíbula eu tô com pressa, te usei como abrilás Galiade seja o meu garçom e me dê cela gelada Frio, frio como Jäger bolando uma grande estratégia Viu como Eren não é, eu sou o fundador da era Mil foram entregues pro inferno que eu criei, espera Blindado, sou um anti-tanque, meu ataque te quebra Se eu tivesse mais tempo, tudo teria acabado Sei que tivemos perdas, achei engraçado Quem podia imaginar o que havia do outro lado Quem mais quis explorar o mundo, acabou sendo explorado Olhar diferente na cara, entrega As memórias que eu levo dos ditos são trevas Tentei pensando, os ditos que matamos já foram humanos Isso nem mais peça Esquecer não ter remorso, eu sei o que é destruição Em paradis, céu de amar, limão e mundo Eu sou a salvação Não mexa comigo ou vai ser estrondo 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 De ter feito atras O estado está dividido Antes de ter feito atras Antes de ter feito atras Erem, você já foi bem mais do que isso O que aconteceu, Erem?